E aí galera, beleza? Aqui é o Marcelo Barça do Canal do Mato e hoje eu vou ensinar vocês a descobrir quanto que resta de combustível dentro de um cartucho de gás usado. Você pode medir a quantidade de combustível restante num cartucho desses em casa com uma balança, mas eu vou ensinar vocês a medir na trilha também, usando apenas uma panela cheia de água. Agora, deixa eu dar uma breve explicação de como você faz isso na balança de casa. Você basicamente coloca o cartucho na balança e subtrai o peso da embalagem, que é de 150 gramas. Aqui nesse caso do cartucho cheio, eu tenho 380 gramas, o que significa que tem 230 gramas de combustível. Esse cartucho aqui, ele está com metade do peso, ele está com 190 gramas. Isso significa que eu tenho metade do combustível aqui? Não, de maneira alguma. Porque se eu subtrair o peso da embalagem, sobram apenas 40 gramas aqui dentro. Ou seja, eu tenho apenas 17% do combustível de uma lata cheia nessa lata aqui, que está quase vazia. E numa trilha, como é que você vai calcular a quantidade de gás restante num cartucho? Bom, no método desse vídeo aqui, eu vou utilizar um recipiente com água, que no caso vai ser a minha panela. E vou, basicamente, colocar o meu cartucho dentro desse recipiente para que ele boie. Eu vou saber a quantidade de gás restante, usando como referência o tanto que esse cartucho afunda na água. Para facilitar essa medição, eu colei uma fita do lado do meu cartucho de gás e marquei uma reguinha de 0 a 5 centímetros. Mas, você não pode simplesmente jogar o seu cartucho na água. Você precisa colocar ele bem devagar e um pouquinho de lado, para que todo o ar que fica embaixo dele, nessa parte côncava, para que todo esse ar saia e não atrapalhe na medição. Ele vai precisar boiar bem retinho na água, que é para você ter uma medição mais precisa do peso dele e, consequentemente, da quantidade de combustível. Ele cheio está marcando a água exatamente nos 5 centímetros de altura. Esse aqui é o cartucho que está com 17% do gás, ele está com apenas 40 gramas. Vamos ver aonde a água para. O cartucho com 17% de gás está na marcação de 3 centímetros e 25. Então, eu acho que você pode usar como base que 3 centímetros seria um cartucho vazio e 5 centímetros seria um cartucho cheio. O tripé da minha câmera acabou de quebrar, então eu vou terminar o vídeo gravando com o celular. Mas, enfim, a minha conclusão é de que seria muito legal se os cartuchos da Náutica viessem com uma reguinha impressa na embalagem. Inclusive, eu vou mandar um e-mail para eles com essa sugestão. Sugiro que vocês também façam isso, porque assim ajuda a reforçar a importância dessa reguinha impressa. Esse tipo de pesagem é útil para quem faz travessias muito longas, para quem faz trilhas de longa distância. Então, eu quis compartilhar esse conhecimento aqui. Além disso, eu considero muito importante você fazer essa pesagem na sua casa antes de sair para uma travessia. Porque, afinal de contas, como eu falei, se você segurar um cartucho quase vazio, ele vai parecer que tem metade do peso de um cartucho cheio. Mas, na realidade, isso se deve ao peso da embalagem e não do conteúdo que tem dentro dela. Então, sempre faça uma pesagem quando você for levar um cartucho usado para uma travessia. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Espero que tenham gostado da variação de paisagem aqui no vídeo. Deu um pouco de trabalho vir até aqui gravar. Mas, eu queria fazer um vídeo diferente, porque eu estava cansado de gravar lá no quintal de casa. Esse vídeo é mais um da minha série sobre vídeos de cozinha. Em breve, eu vou lançar também o vídeo sobre como cozinhar dentro da área de avancer da barraca. Um pedido do seguidor aí, do Ed Veloso, que eu vou atender, porque eu acho que é um assunto bem interessante também. Então, é isso. Se você curtiu, deixa a curtida para ajudar a aumentar a visibilidade do canal. Deixe seus comentários, sugestões. Se você tiver alguma outra ideia de pesagem ou de medição de gás, deixe aí nos comentários também, que vai ser muito útil para mim e para outros seguidores do canal. E, se você quiser ver mais informações como essa, se inscreva e ative as notificações. E é isso aí. Vou fazer meu treino agora aqui no parque, porque, afinal de contas, quem curte trekking precisa manter o corpo bem treinado, né? Não dá para deixar para o fim de semana isso aí, que, se não, acaba sendo uma experiência menos interessante. Isso aí. Valeu. Até a próxima.